Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui para estudar mais um capítulo da cartilha Deixe-me Nascer. Hoje vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. O que será que a doutrina espírita nos orienta sobre esse assunto? Vamos começar? Tia, como são formados os casais aqui na Terra? Como explicar o processo de namoro, noivado e casamento? De acordo com Emmanuel, dois seres se descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério. Se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. E por que os casais brigam quando namoram ou estão noivos se eles escolhem ficar juntos? Boa pergunta, Giovana! Vamos ver o que Emmanuel, no livro Estude e Viva, nos esclarece sobre essa dúvida? Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste expulsálico antes do consórcio. Para isso, existindo o período natural do noivado. Aspecto deveras importante para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Tia, o casamento é contrário à lei da natureza? Querida Giovana, o livro dos Espíritos, na pergunta 695, diz que o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Tia Giovana, estou gostando muito dessa aula e está sendo muito esclarecedora. Que bom, Giovana! Espero que outras crianças também estejam gostando. Vamos ouvir uma orientação de Emmanuel sobre o casamento? O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica um regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Ah, seria tão bom se todos os casais tivessem respeito e amor um pelo outro. Certamente, Giovana, mas nem toda união é assim. É o que Emmanuel, no livro Momentos de Ouro, nos esclarece. O amor, sem dúvida, é lei da vida. Mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes na sombra, As retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas, espoliadas do afeto que lhes nutria forças cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque no mundo ninguém pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida quando isso acontece por nossa causa. Querida criança, hoje aprendemos a importância do namoro, noivado e casamento. Quantos ensinamentos preciosos que as pessoas possam valorizar os seus companheiros, retribuindo as afeições, evitando assim dores, sofrimentos e débitos futuros. Um grande abraço e fiquem com Deus!